A gente começa o Balanço Geral com a informação vinda de Teófilo Ottonio no Vale do Mucuri. Presta atenção, duas pessoas foram baleadas no Morro do Eucalipto na manhã dessa terça-feira. Fantoni Peço acompanha o caso e tem informações pra gente. É, Fantoni, o que nos cabe perguntar é o seguinte, se já se sabe a motivação desse crime. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, nós acompanhamos o momento em que duas vítimas foram socorridas por equipes da Polícia Militar, por uma equipe especificamente da Polícia Militar, até a unidade do Corpo de Bombeiros. E do Corpo de Bombeiros, elas foram transferidas para o Hospital em Teófilo Ottonio com ferimentos graves nas pernas por disparos de calibre 5.56. Nicomédi, eu vou repetir, disparos de calibre 5.56. Essas pessoas foram atingidas porque estavam na Travessa 26, na comunidade do Eucalipto, na manhã de hoje, quando quatro pessoas em um carro, possivelmente de cor prata, chegaram, três desembarcaram, efetuaram os disparos. Nós temos aí o momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros levava as vítimas para o hospital. E, ao efetuar esses disparos, essas pessoas ficaram feridas, os suspeitos fugiram no mesmo veículo e a polícia imediatamente chegou ao local e começou a fazer os levantamentos. Há uma informação, Nicomédi, de que na fuga os suspeitos possam ter batido esse carro contra um ônibus de transporte urbano em Teófilo Ottonio. A polícia está apurando. Essas informações, Nicomédi, são preliminares porque a ocorrência está em andamento, a polícia está fazendo os levantamentos. E, Nicomédi, a polícia agora quer saber quem são essas quatro pessoas que estavam nesse veículo. Porque a questão da motivação é mais um capítulo naquele confronto entre facções que estão em confronto desde o início do ano em Teófilo Ottonio. Então, a gente já se sabe a origem. A polícia militar tem feito um esforço. O detalhe, Nicomédi, é que em momentos antes desse ataque, uma equipe da polícia militar fez o patrulhamento nesse local. Então, imediatamente após a passagem da viatura, houve o ataque. Então, a polícia tem feito ou reforçado a segurança na comunidade do Eucalipto e aí agora vai ficar por conta de levantamentos, de identificação, buscar câmeras de segurança para tentar ver a rota de fuga, quem são essas pessoas. Nicomédi, poderemos ter outras novidades a qualquer momento a respeito dessa situação. As pessoas foram levadas, os dois homens foram levados para o hospital com ferimentos nas pernas. a informação é que elas não correm risco de morrer e a comunidade está bastante perplexa com essa situação, pausadia dessa quadrilha que chegou à comunidade do Eucalipto em plena luz do dia e efetou disparos com fuzil calibre 5.56, Nicomédi. É a perplexidade, né, da comunidade, o pavor, né, Fantônio? Um susto, né, porque, uai, a luz do dia acontece essas coisas, né? Aconteceu agora há pouco, essa informação é de agora há pouco. Estou começando o balanço geral aqui com uma informação tantíssima aqui. É, passa para ter o Flotone para o morro do Eucalipto, né? A Fantônica citou aqui a questão das facções, né? É, provavelmente, uma facção de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, né, são consideradas aí pela Polícia Nacional facções importantes no sentido de arregimentar novos colaboradores, né, novos integrantes. E o Flotone está aí nesse ciclo, né? Mas não é novidade para o Flotone, não, é quase para todo lugar, né? Para todo lugar tem essas menções aí, essas pichações. Cabe à polícia tentar aí fazer esse trabalho, esse trabalho de rescaldo, né? Quer dizer, estava tendo a operação após a saída da polícia, aconteceu o fato. Quer dizer, pode ser até uma retaliação à presença da polícia, por que não?